Existe um mistério por trás da animação Teen Titans que nunca foi revelado. Afinal, quem é o Slade? Se fomos ver, são vários os momentos da animação que nos dão a entender que ele não é só um vilão, mas sim um personagem com toda uma história para contar. Mas será isso verdade? Será que o Slade tem de facto uma grande história por trás? Esse será o tema do vídeo de hoje. Fica então a conhecer hoje a identidade de Slade, aqui no Sem Milhete. Antes de passarmos ao conteúdo principal do vídeo, queria só avisar que este vídeo é apoiado pela cambada de críticos. Um site onde vão poder encontrar diversas críticas de diversos filmes. Para mais informações, os links estão todos na descrição. Teen Titans sempre foi uma animação que me interessou muito. Tinha uma animação simples e que me divertia imenso. Até porque nos dava a conhecer aventuras de outros heróis da DC e como qualquer série da marca, também tinha os seus mistérios. Sendo um deles a identidade de Slade. E o pior é que eles faziam isso de forma tão boa que muitas vezes pensávamos que podia ser até mesmo Batman ou outro herói da DC. Eu garanto-lhe que tais falhanços são para nós intoleráveis. Logo que os nossos agentes regressem, cumprirão uma severa pena. A mais severa de todas. Na verdade, os teus agentes serviram-me bastante bem. Não esperava este sucesso. Eram apenas mensageiros. E a mensagem foi recebida. Para não falar que seria uma jogada de mestre apresentarem um ex-herói como vilão. Contudo, isto acontece apenas na série. Pois em outras adaptações e até mesmo no material original, Slade é apenas Slade. Até porque o mesmo já deu as caras na série Harrow. Slade ou Deadstroke é nada mais nada menos que Slade Wilson. Um homem que após ter recebido de cobalha para o exército americano, se torna um verdadeiro bandido. Contudo, Slade sempre revelou ser um homem de honra. Mas ao longo da sua carreira de bandido, foi perdendo um pouco essa mesma qualidade. Mais propriamente no dia em que decidem repetar o seu filho. Com o objetivo dele revelar algumas informações sobre um antigo cliente. Mas o Slade recusou, matando rapidamente os soldados de volta do filho. Mesmo assim, o filho acaba por sofrer algumas consequências, tornando-se mudo para sempre. Após a mulher dele ter descoberto o real motivo do seu filho ter se tornado mudo, a mesma entra em choque, dando então um tiro a Slade, tendo então destruído o seu olho direito. E foi assim que Slade Wilson se tornou o Deadstroke. Olhando então para este breve resumo da história de Slade, ainda achas que eles não fizeram algo genial na animação? Pensa então comigo. Em mais de 5 temporadas, eles mantiveram este mesmo mistério. E nós simplesmente usávamos de quem seria este personagem. Até porque se não houvesse este mistério, este sem animado não teria de facto feito tanto sucesso. Para terminar e também para não dizerem que eu só vejo pontos positivos nesta série, existem algumas coisas que eu de facto sentia falta quando eu assistia. Sendo uma delas a vida cotidiana de outros personagens, algo que podíamos ver em séries animadas como Batman, Liga da Justiça e Super-Homem. Por mais que houvesse química entre personagens, acredito que isto fosse deixar a história muito mais rica. Além disso, este mistério do Slade era interessante para quem desconhecia o material original, mas para quem o conhecia podia ser de facto um pouco aborrecido. E este foi o vídeo de hoje. E o que achaste? Tem sido muito complicado para mim publicar dois ou até mesmo às vezes um vídeo por semana aqui no canal. São várias horas de gravações, de pesquisa e de edição que gasto em cada vídeo. Por isso agradeço imenso o apoio que nos têm dado. O resto tu já sabes. Deixa o teu like no vídeo, pois isso ajuda imenso o canal a crescer. Lembra também de subscrever o canal para não perderes os próximos vídeos. E não te esqueças de passar pelo blog Cambada de Críticos, o lugar ideal para descobrir se vale ou não a pena ir ver aquele filme ao cinema. Tchau! 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 Tchau!